Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo relógio, tag do Santander. Lançou aí, nosso canal já tem todos os vídeos falando dessas pulseiras, agora a tag relógio do Santander e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Minha gente, eu acabei de receber do Santander aqui a tag Santander PES, a evolução do seu cartão, tá certo? Vou abrir junto com vocês, aqui ó que maravilha, vamos receber aqui. Bem gente, dentro dessa caixinha aqui tem o cartão Santander, tá? E tem também a tag, deixa eu mostrar primeiro para vocês o cartão que tem a tecnologia contactless. Então eu recebo, dentro desse envelope, este cartão, eu tampei logicamente porque tem a validade e os quatro últimos dígitos do cartão. Então eu tampei aqui no chip, aqui tem um chip, onde está esse pretinho aqui é um chip, e aqui está tampando a validade e o número do cartão, tá? É um cartão, eu vou destacar aqui para vocês verem, vou quebrar aqui junto com vocês, opa, opa, tirei o chip, ó, então o chip está na minha mão, ok? O cartão ficou assim agora, ó, dá para vocês verem, legal, e eu tenho a tag, né, que eu vou arrancar aqui, ó, ok? E aqui está a tag, então nessa tag aqui está o que? O esporte, né, o espaço para colocar a pulseira do relógio, ó, dá para vocês verem, aí ó, dos dois lados, e eu vou colocar o chip, onde você vai colocar o chip? Ele é nessa abertura aqui atrás da, ó, tampando o meu dedo aqui, ó, tá vendo, ó, aqui atrás. Vou colocar o chip aqui, aqui você vai olhar sempre, aqui ó, está Santander, o logo do Santander e essa parte do chip para cima. Então eu vou colocar aqui, ó, tem até um espacinho, vou mostrar para vocês, ó, estou colocando o chip, ó, estou colocando o chip, chegou até o fim, eu, dou uma olhadinha se entrou direitinho, ó, ok? Ó, o chip está aqui, ó, está vendo? Pronto. E agora eu coloco no braço aqui com o relógio. Então se eu tiver o relógio, eu tenho relógio, mas eu não gosto de usar, então eu não vou colocar. Aí eu vou colocar assim do lado, ó, e aí quando eu quiser aproximar, eu coloco. Vai ficar igual aqui na figura, tá, ó, dá uma olhadinha. Olha na figura como que está. Dá para vocês verem? Então é assim que vai funcionar essa tag com o chip de Santander. Aí está aí, né, uma frase aqui, o que a gente vai inovar com você hoje? Agora o seu cartão também é uma tag para relógio, né? Abrindo, está lá, Santander Pass. Você só vai precisar usar senha em compras acima de R$50,00. Tanto no crédito, quanto no débito, para compras abaixo desse valor, a senha não será solicitada. Então você vai aproximar conforme esse selo contactless. Aí o pessoal me pergunta, Leandro, ah tá, e se roubar meu relógio até R$50,00 no pé de senha, no débito e no crédito? E aí? Vocês podem bloquear, né? Com o aplicativo de celular você bloqueia. Ah, mas perdi, roubaram meu celular também. Você liga no 44353 de algum lugar e bloqueia todos os cartões que você tem. Ele bloqueia automático, tá? Mas é assim que funciona, tá bom? Então ele tem aí a função débito e crédito. Pode solicitar agora pelo cartão Visa e pelo cartão Mastercard, tá certo? Então você pode solicitar hoje para quem tem Visa, para quem tem Mastercard. Antigamente só que era cliente Master, agora cliente Visa e Master pode solicitar o Santander Pass, tá ok? Então nesse vídeo eu só vou mostrar para vocês referente realmente sobre a tag pulseira para relógio do Santander. Nós já temos um vídeo sobre a pulseira normal, já temos um vídeo sobre o Santander Pass adesivo, já mostramos a vermelha e a preta, né? Agora a tag relógio e já mostrei o tag adesivo, tá ok? Então é mais uma novidade Santander agora que é a tag relógio. Quem tem relógio vai colocar no pulse e vai poder fazer a aproximação pela tecnologia NFC, tá? Mais uma novidade Santander aí, muito legal e o legal que eu acho de tudo é que você pode usar no débito e no crédito. Algumas pulseiras tags que tem por aí somente pré-pago, né? Débito. Agora no Santander você pode usar no débito e no crédito. Achei interessantíssima, é uma cópia espelho do seu cartão. Portanto o limite dessa tag é o mesmo limite do seu cartão principal. Por exemplo, eu solicitei pelo meu cartão Black Unique Mastercard. Então o limite dessa tag aqui é o mesmo do meu Mastercard Black Unique Select Santander. Caso eu queira reduzir o limite para compra nessa tag, eu posso. Se eu quiser colocar, por exemplo, R$500, o limite máximo para comprar com a tag, eu posso fazer isso daí. Se roubar, eu sei que mais que R$50 não vai passar, o máximo vai ser R$50, e se não roubar, não vai acontecer nada. Tá certo? Então mais um vídeo aí referente ao Santander, agora a tecnologia contactless. Ah Leandro, e o valor é de graça? Não, é R$50, com exceção quando tem promoções aí, né? Então, quando teve promoção aí de carnaval, estava na promoção, fora da promoção, você vai pagar aí R$50 para a emissão dessa tag. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Júnior de Oliveira, um grande abraço para você, meu amigo. Lohanier Carvalho, um abração, meu irmão. Wilton Rodrigues, um grande abraço. David Amorim, um abraço para você também. Anderson Pinheiro, um grande abraço, meu amigo. Luciano Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus.